Doutor Gonçalo, o senhor estava dizendo aqui enquanto passava a reportagem que essa história tem uma parte boa e uma parte preocupante. As duas partes são preocupantes, né? O que foi levantado aí é que nós temos que conservar o meio ambiente para impedir que essas coisas aconteçam. Bom, achamos lá o DNA de um mamute. Agora, junto com o DNA do mamute, o derretimento dessa parte coberta de gelo vai expor micro-organismos que deixaram de existir. E alguns deles podem ser letais. Então, o medo que nós temos hoje é que junto com o DNA do mamute venha um RNA, um DNA de um vírus novo que esteja só esperando esquentar um pouquinho para arrumar um novo habitante, que somos nós. Então, esse é um risco muito grande. Daí a importância da preservação do meio ambiente e de tentar controlar o de gelo do permafrost, dessa região toda gelada que nós temos no mundo. Quer dizer que é possível que um vírus adormecido, congelado, renasça e se espalhe? É muito possível que um vírus ou algum outro tipo de micro-organismo acorde desse processo porque ele está congelado lá e ele pode voltar a ter viabilidade. Nós já tivemos algumas experiências com agentes infecciosos, por exemplo, da gripe espanhola, recuperando cadáveres que estavam congelados nessas regiões do Alasca e conseguimos trazê-los de volta à operabilidade deles. Então, isso é possível, sem dúvida. É um Jurassic Park sem muita graça. Agora, doutor João, de quantos alertas vamos precisar ainda para a gente entender que está diante de um desafio imperativo e inadiável e que entre as espécies ameaçadas está inclusive e talvez sobretudo a humana? Pois é, eu sou um otimista, apesar de tudo. Claro que eu vejo, evidentemente, os perigos, a questão do aquecimento global, essa questão fundamental de acabar as florestas, mudança de temperatura, etc. Isso está acontecendo. Mas eu ainda acredito na humanidade. A humanidade, às vezes, acorda só com sustos, só com fraturas expostas. Nós estamos aí vivendo praticamente uma fratura exposta. Então, acho que os alertas vêm e você já criou, por exemplo, o que você tem hoje de consciência ambiental, ecológica, no mundo, relativamente ao que tinha há 20, 30 anos atrás, é extremamente superior. Isso hoje já passa os governos, vários governos, já está dentro de várias empresas, já está dentro daqueles que têm responsabilidades dirigentes dentro do sistema global. Então, eu sou otimista, eu acho que, aos poucos, nós vamos melhorar. Mas teremos algumas fraturas expostas pelo caminho. Temos que tomar cuidado com esse aos poucos, porque este ano foi o ano que nós mais destruímos Mata Amazônica na história do Brasil. Este ano, de eleição. Mas agora, com o futuro governo, esperamos que a gente volte às estruturas e a gente até consiga recompor uma parte dessas florestas. Deus te ouça. Amém. Só não podemos ir radiando a esperança, porque o tempo urge.